Mas calma aí, rapaziada, se você não for inscrito, mano, eu vou lhe convidar a ser inscrito no canal e comentar aí embaixo o que você tá achando, porque mais de 90% das pessoas só assistem o vídeo, mano, e não se inscreve, e aí tá me deixando um pouco desmotivado, né, então se inscreva aí para eu trazer mais conteúdo e vocês ficarem felizes e eu ficar feliz também, né, rapaziada, é isso aí, valeu! E o capítulo inicia a droga com o nosso Prota ali subindo uma montanha, né, pra treinar, prática suas artes marciais, já que ele tinha recebido o convite do cara lá, né, enquanto ele está ali treinando, né, ele evoluindo mais sua espada cada vez mais, um certo, como eu posso dizer, figurante, né, estava ali na espreita pra poder derrubar ele, mas o Prota percebeu a ação do cara muito antes dele fazer isso aí, né, e acaba como? Derrubando o cara na sequência, aí você deve estar sabendo, o cara derrotou ele, pá, foi muito fácil, não, o cara conseguiu, conseguiu fazer uma ferida nele, né, já que o mestre lei tinha mandado esse cara pra dar como uma certa vantagem pra ele, né, dando uma surradinha no Prota, mas o Prota só acabou levando um cortinho no braço, e nesse dia, né, finalmente o dia da batalha final, é, a guerra de titãs, estava se iniciando, né, o nosso Prota chegando, quando todo mundo estava chegando também, todo mundo ali querendo ver aquela batalha épica, né, entre os caras lá, entre o nosso Prota e o mestre lei, mas está chegando cada vez mais, aquelas pessoas importantes, né, pra ver quem iria ganhar aquela batalha, e todo mundo ali está querendo ver como é que o nosso Prota iria, como, mostrar os seus verdadeiros poderes, e o mestre lei está lá em cima, né, cantando vitória antes da hora, como sempre, e ele está ali falando que o nosso Prota está mijando nas calças e está com medo, né, já que ele não tinha chegado na parada ainda, pô, mas de repente todo mundo ali, né, já está cantando vitória, né, mestre lei, você é o cara, você é o cara, e agora você vai ganhar e tal, né, mas o nosso Prota já tinha chegado como, na canoinha de lá, né, tipo esse, está louco, muito louco, e ninguém estava entendendo, né, Jaquim, que muitos tinham chegado na parada, dando aquele saltão, é mesmo, parece os caminhos do Ares, é, o Sanji andando agora, rapaziada, isso aqui está cada vez pior, e ali o nosso Prota tinha chegado, né, finalmente, na presença do Sr. Lee, para iniciar o fight épico, e o cara já estava como, tirando onda do Prota, né, já que ele não tinha confiança e tal, né, que ele ia utilizar a espada do nosso Prota quando ele ia derrotar ele, mas o Prota fala que não vai utilizar a espada dele não, vai utilizar uma espada de madeira para derrotar ele, é, isso aí mesmo, se já a vergonha já não foi pouco, o Prota falou que não conhece os limites e tal, né, que vai tirar onda mais da cara dele agora, já que ele estava utilizando uma espada de madeira para ganhar dele, né, ele falou que isso aí era mais do suficiente para ganhar de um cara fraco como você, logo depois os caras começaram a trabalhar uma batalha linda de espadas, ixi, lá ele, e ali os caras, pô, porque essa espada de madeira não quebra, mas o Prota fala que tinha embutido sua energia na espada, né, e a espada ficou resistente, é, mas não é espada qualquer não também, né, a espada que o nosso Prota está segurando, é ela mesmo, a Escaribu, e o cara ali, pô, você entender, né, começa a atacar o nosso Prota cada vez mais, né, o Prota só fica ali se defendendo com a sua espadinha de madeira, ixi, rapaz, ó, tu, 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 já foi já, né, cara, só, ninguém conseguiu entender a técnica do cara, né, já que o Prota conseguiu suprimir a espada com muita facilidade, ele estava sem entender porque ele tinha feito aquele tal ato, né, já que esse cara mestre ali, tem um mestre que era aquele mestre, né, um dos três mestres sagrados que existiam na face da terra, um dos mais poderosos, esse cara aí é aprendiz de um deles, né, mas o cara já como, começa a sentir, né, que vai perder pro nosso Prota, ele começa ali a pô, vou ter que fazer alguma coisa aqui, né, já que eu vou sair perdendo, tenho que perder com honra, com glória, é, e aí o Prota se prepara, né, pra desferir um ataque no maluco e acaba como, dando aquela furrada no peito dele ali, se braba, e os caras já tá como, já era, o cara já vai de base, não, 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 calma, 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 e todo mundo já fica admirado, né, já que o nosso Prota tava mostrando tal habilidade com uma espada de madeira, ele já tava se perguntando como, pô, o cara já começou a implorar ali, né, pro perdão, né, falando que ele estava errado, aí o Prota tenta te perdoar, não, não, Pô, e ali o Prota fala que ele tem que pagar pelo que ele fez com o braço dele, né, já que ele tinha mandado uma certa pessoa pra fazer aquilo, e ali o cara fica se cagando de medo, e ele fala, pô, não, calma, calma, vamos resolver isso aqui, eu vou te dar dinheiro e tal, você me deixa viver, Mas o cara decide escapar no momento, né, sair correndo, e ele deu logo as costas pro nosso Prota, aí você já sabe, né, rapaziada, deu as costas, o vacilo é certo, é, isso aí mesmo, e o Prota acaba levando o braço dele, né, falando que esse é o preço que você tem que me pagar pelo fato de você ter feito aquilo comigo, E logo depois, os caras ficam ali como assustados, né, o cara chegando na cena, querendo lutar com o nosso Prota também, é, é, isso aí mesmo, e os caras, como, um já fica correndo, hoje já tá com medo, né, vendo a habilidade do nosso Prota, né, E os caras já tá como, comemorando, falando que esse aí é a lenda, nada mais, nada menos que o cara que eu escolhi, é, é, isso aí, pô, aí do nada todo mundo, pra parte, pra cima do nosso Prota, né, pra vingar o maluco lá que perdeu o braço, O Prota tá como, dessa Waste Dragon Technique, e acaba derrotando os caras tudinho ali, os caras já ficam como, naquele gelo, coração gelado, é, E aproveitando que os caras tá com o colachão gelado, e acaba derrotando os caras tudinho ali, com a sua técnica, os caras nem viram de onde veio os cortes, E os caras já tá como, um sem o braço gritando, o outro tinha sido cortado no pescoço, os caras já tá como, esse cara não roubando, não, rapaziada, ela é um alienígena, corram, se quiser salvar em suas vidas, Enquanto uns corriam, outros animiravam, e outros já tá falando como, esse aí é o meu escolhido, quer casar comigo, Enquanto ali o Prota fala, pô, e aí, vai querer continuar, meu parceiro, se você quiser continuar, a gente continua, a gente tem o dia todo aqui, né, E todo mundo ali já tá como, se você observar bem, Pô, o filho não tem cu, velho, bicho da Waste, que bom cu, velho, E, ó, Rob, né, rapaziada, tem que ter aquela comemoraçãozinha depois da grande vitória, né, O Prota já tá como, aí, rapaziada, foi a vitória fácil, mano, você tá ligado, né, E todo mundo ali comemorando, né, inclusive a mulher que contratou ele como guarda-coxa, já tava ali trocando ideia com ele e tal, né, E o cara perguntou, qual é a sua ligação com ele? Não, é só o meu empregado, e o outro já tava como, chuu, tranquilo, né, depois de ter recebido a notícia, Mas logo depois, como o nosso Prota tá ali, né, preparado pra receber, como aquelas congratulations por tudo que fez, né, E ela já tá ali agradecendo o nosso Prota, né, que ele foi um grande experto, né, ajudou ela em várias coisas, né, E é um cara muito gentil e boa, né, que merece várias coisas de bom, E logo depois ela tá ali, né, na exposição dos seus produtos também, E esse cara também, rapaziada, queria expor os seus produtos, né, já que esse cara quer derrubar, o quê? A marca dela, sim, E logo depois ali o cara tá ali competindo, né, pra ver quem é o melhor produto e tal naquele momento, E ela já tá como, haha, eu sabia que esse cara já tava querendo me derrubar faz tempo, E o cara também já tá, ô, não adianta não, você vai cair, é hoje, é agora, Mas o nosso Prota já tá como, observando a situação, o cara já tá pedindo uns conselhos pro nosso Prota, né, Pra escolher qual é o melhor produto, pois é, né, mas o nosso Prota fala, pô, Se apesar do seu produto ser tão de alta qualidade, eu prefiro o produto da nossa mina ali, é, é, E ele tá como, achando que o nosso Prota está brincando, E aí o cara fica, pô, e aí, por que que você diz isso aí? Porque o nosso Prota fala que tem uns defeitos nas peças dela, Mas ele já tava ligado nessas peças, né, porque ela já pensava que era a fraqueza do produto dela, sim, rapaziada, Mas aí o Prota fala que vai melhorar o produto dela nesse exato momento e tal, Mas o cara fica falando, pô, por que que você tá se achando tanto? Então eu vou lhe mostrar o produto final, pois é, o Prota fala que isso é tudo e tal, Mas o cara não acabou ainda não, o cara ficou muito nervoso ali, e fala, pô, Esse aqui é o nosso produto final, a nossa arma secreta, o meu produto, Fanarty, Pois é, e ele fala ali, pô, observe essa obra-prima aqui, E a mina fica, pô, caraca, velho, que obra de arte beautiful, beautiful, né, Mas o cara já pensou logo, pô, e aí? O Prota já tava falando o seguinte, rapaziada, essa obra aí foi ele que fez, né, Mas ele fala que isso aí é um plágio, mano, você plagiou a minha obra e tal, E o cara tá como rindo do nosso Prota, né, falando que ele estava mentindo naquele momento, Mas é o que você fala, quem fez essa obra foi aquele maluco lá que faz uma obra por mês, E nada mais, nada menos que ele, Messei, bucu, miau, 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 Ó, e o cara chega na cena, né, a vista do nosso Prota e já tá como? Então, opa, mestre, e aí, como é que você tá, meu queridão? Aquela obra que o senhor me deu essa ideia, eu acabei fazendo ela, Mas não era plágio, não, Pois é, rapaziada, e o cara reconheceu que o nosso Prota deu a ideia daquele produto, né, E ele fala, pô, e aí, você foi plagiado ou não? E ele fala que pegou a obra que o nosso Prota deu a ideia e fez uma obra igual àquela, sim, Aí foi plagiado, né, lógico, Que ele fala que vai dar pra mulhar aquele vestido e tal, né, E o maluco já fala, pô, pedindo desculpa pro Prota, pô, e aí, Você vai pagar pelo que você fez e tal, né, E ele manda o cara se ajoelhar no chão e pedir desculpa para o mestre dele, E o cara faz aquilo na maior, como eu posso dizer, motivação, né, Já que tava diante daqueles povos tudinhos lá, E tem que fazer, né, pra provar que ele não era um otário, praticamente, E ali o cara, pô, é, ótima ideia, assim, isso aí e tal, E ali ele já tava como se enturmando, né, pra ganhar aquele dinheirinho por fora, E o cara tá falando que já tá tudo acabado, mano, Pois é, e logo depois o nosso Proto acaba chegando na casa de Shuhei Haiwan, Mas nada menos, nada menos que aquela mina que ele gostava de tratar ela, Mas ela não está nem um pouco com a cara de contente aí, não, rapaziada, Pelo fato dela ser, é, ela ter arranjado um casamento aí, arranjado, né, Já que ela tem que fazer alguma coisa, né, pra ajudar o pai dela, rapaziada, É isso aí mesmo, e o Proto já tá como, Como assim eu vou perder você? E ela não dá muito na bola, né, fica ali falando as ideias com o nosso Proto normalmente, Mas inclusive, é, é, cê tá sabendo, né, Ela fica ali tentando dar uma iniciativa no Proto e tal, Mas o Proto acaba recuando, E ela, pô, será que ele não me age bonita? Pois é, e ele já tava saindo, rapaziada, pra fazer outra parada, né, Ele fala, pô, será que eu tô alucinando, ouvi alguma coisa ali e tal, normalmente, Pois é, e logo depois os cara tá como tentando invadir a casa da outra, é, é, E ela fala, pô, e aí Kimu, já voltou? Mas não, era nada menos, nada mais que o nosso querido Sarpu, é, dos Tartaruga Ninja, E ele tava ali caindo, pô, já que tomou banho e tal, você vai ser minha futura esposa, né, Vamos agilizar o processo aqui, queridinha, Mas ela fala que não, não queria nada disso aí, não, E o nosso Proto estava por perto, não iria perdoar ela, né, Se fizesse alguma coisa com ela, no momento, E o cara já tá como correndo pra cima da outra, não perdeu tempo, E aí dá ali um reto trick nela, né, segurando ela e tudo, né, Pô, pelo velho tempo, vamos agilizar o nosso processo, Mas o Proto acaba chegando na hora, chutando a porta com o túnel e falando, Ô, querida, você está bem? Se preocupar não, aquele cara vai pagar pelo que ele fez, Então fica aí tranquilinho, né, vai tomar o seu banhozinho mais uma vez, E o nosso Proto se prepara pra como? Pegar o maluco correndo, o maluco correu tanto, rapaziada, Que o Proto pulou pela janela e deu uma cipoada no cara caindo, Pô, aí sim, hein, o Proto é brabo, E logo depois a polícia chegou na área, né, Vai prender o Tartarugão, roxóiã, Desistiu do filme e tá aí, querendo pegar os figurantes, tá ligado, né? E ali o cara fazendo o seu tratamento na mina, né, Lá, dedê, boa sua visão, inclusive, ela tá muito de boa, É, e ele fala que já tinha acabado e podia ficar tranquilo agora, E logo depois os caras tão ali, né, Tentando como fazer mais uma coisa com o pai da mina, né, Eles tão querendo, rapaziada, querendo a farmácia do cara, Que ele trabalhou tanto pra conseguir, né, E o cara já tá como? Tentando fazer outra barganha com a filha dele mais uma vez, né, E o cara fala, você não tem jeito, queridão, você vai ter que assinar e tal, E ele fala então que vai assinar o contrato ali, é, E ele fala, pô, e aí você vai tratar bem minha filha se eu assinar esse negócio aqui? O cara fala que sim, vai tratar muito bem ela, E fala, pô, você não tem opção não, mano, assina logo essa bodega aí e tal, Mas o Proto acaba chegando na hora mais uma vez, né, Pra salvar esse velho aí que só se mete e encrenca, E o Proto acaba rasgando o papel aí falando, Pô, você não se preocupa com isso aqui não, velho, Eu vou dar um jeito nesses caras a partir de agora, Mas o velho ficou pistola, rapaziada, Ele viu que o filho dele tinha perdido a última coisa lá, né, Que foi o desafio das pílulas, E agora ele fala o quê? Será que esse cara tá me elogiando muito? Não, 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 Mas ali o Proto propõe mais uma condição, Vamos batalhar pra ver quem é o melhor, Entre quem faz a pílula melhor, Entre eu e você, E o cara fala, pô, eu concordo, Eu concordo, Então vamos fazer isso aqui agora, Daqui a uns meses a gente vai como? Batalhar pra ver quem é o melhor, E o perdedor leva nada, E o ganhador leva tudo, É, E ali eles acabam concordando, Todo mundo ali sem entender nada, E o Proto fala, pô, Pô, até logo então a gente se vê por aí, Chegaram, E ali mais uma vez o cara já tá confiante, Já que o filho dele perdeu, Ele fala que iria ganhar do Proto, Eu acho que não, né, Não, 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 E ali logo depois, Todo mundo se preparando, né, Vestindo as coisas, né, Pra ir logo pra ver a batalha do nosso Proto, Conta o carinha lá, E ele estava como? Confiante, Mas preocupado, né, Já que o nosso Proto iria lutar com ele, E ela fala que iria com o nosso Proto No mesmo carro dele lá, né, E manda o pai dele ir na frente, Que eles iriam se encontrar depois, E o cara fala que tá, pô, Com o filho do seu Proto também, Pô, Tu só faz cagada, E agora tá confiando no Proto, Não, 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 né, E eles partiram nessa aventura, né, Enquanto ele estava ali só observando, A menina preocupada, né, Já queria se casar com um cara, Que ela não queria nada daquilo, Mas o Proto fala, Pô, Não se preocupa não, Você tem a minha, Eu iria te ajudar a partir de agora, E ela fica ali toda motivada, Falando, né, Pro nosso Proto e tal, Mas logo depois, Lá na cena lá, Onde os caras estavam se juntando, Pra fazer o campeonato, O cara já fala, Se preocupa não, queridinha, Daqui um dia você vai estar casado comigo, Então, Aproveita esse momento de glória, Enquanto você não tem, Ixi, A menina ficou pistola, Já que o nosso cara, Ficou, Estava zoando o nosso Proto, Ela fala pra calar a boca, Pra não zoar o mestre dela, Que você não é nada, E ali o nosso Proto fala, Pô, Se preocupa não, A gente se vê por aí e tal, O Proto tava como, E só foi lá pra ver, Se tava tudo certinho, E logo depois ele volta, Pra fazer as suas meditações, Mas o cara foi um tanto que chato, E começou a implicar com ele, Falando quando ele estava saindo, Que ele era um fracote e tal, E o Proto fala pra ele, Não abusar da sorte, Porque da próxima vez, Que ele se encontrar com ele, Ele era de F, Com certeza, Mas o cara fica, Meio pistola das ideias ali, E o Proto acaba como, Voltando para o hotel, Onde ele estava ali, Acomodado, Tranquilo, E ele procurando ali, O que iria fazer, Depois é, Ele acaba avistando, Uma certa mina ali, Sendo acuada, Pelos caras ali, Tentando como, Sequestrar ela, Eu acho, E depois, Ela avista o nosso Proto, E ela fala, Pô, Meu salvador, Meu herói, Me salve, Por favor, E o Proto já tá como, Pô, Calma, 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 Que eu vou lhe ajudar sim, Querida, E a Lela fala, Que tá com ela, E fala para eles, Estão eu foda, Já que nossos Proto tinham chegado, E não queria bater deles, Mas o cara fala, Cala a boca, Mano, Quem é você, Pra chegar agora, Na batalha, E vocês querem, Partir para cima, Ele fala, Eu sou Kimu, Meu chegado, E os caras, Ouvem o nome do nosso Proto, E saem correndo, É, E ele fala, Pô, E aí, Tá tudo bem, Tá tranquilo, Agora, Você já pode ir para a sua casa, E adeus, E adeus, E a Lela falou, Obrigado, Obrigado senhor, Você é um grande herói, E tal, Mas, Calma, Calma, Calma aí, Logo depois, Quando ela sai, Pois é, O nosso Proto, Fiz falando, Que ela é muito bonita, E ela achou bonito também, Mas só que não, O nosso Proto foi roubado, É isso aí rapaziada, E lá em Shang-City, Estava localizado quem? Ela, Que deu a surrupiara, Nas coisas do nosso Proto, Estava ali junto, Com o pai dela, Que estava, Parcero, Belão de figurar, Extrema, Ela fala, Que conseguiu alguma coisa, Com o nosso dinheiro, Do nosso Proto, Mas o Kimu, Acaba chegando, Na cena, Ele tinha, Rapaz, Eu rastrei meu dinheiro, E cheguei aqui, Quem é você querida, Porque você me roubou, Mas o pai dela, Fala que, Ela não fez isso, Por maldade, Ela só fez isso, Para me ajudar, E ali o nosso Proto, Acaba tirando o pano, Da cara dela, E começa a ver, Na cara dela, Que antigamente, É rapaziada, Essa aí, Era a ex-esposa, Desse cara aí, De cabelo branco, E ela ficou, No estádio deplorável, Já que o cara, Tacou o fogo, Não é coisa do pai dela lá, E pô, O cara ferrou, Com a vida da mina, Quando ela casada, Com ele, E ele fala, Que foi a pior decisão, Da vida dele, Ter casado, Com esse cara aí, E logo depois, O Proto escuta tudo, E fala, Pô, Fica tranquilo, Eu vou ajudar vocês, A partir de agora, É isso aí, E o Proto fala, Que tem um favorzinho, Também a pedir, Para ele contar, Tudo que puder, Sobre aquele cara, Ela fala, Que ele ia ajudar, O nosso Proto ali, De boa, Ixi, Será que eu estou, Sentindo o cheiro de plano, De vengança, E ali, Acaba chegando quem, O maluco, Que chegou, Para tratar aquela mina, Ela estava juntando dinheiro, Para chamar esse cara, Para tratar o pai dela, Mas, O Proto fica ali, De boa, Falando que o cara, É um charlatão, E o cara fala, Pô, Deixa esse cara aí, Se preocupa com ele, Não, É só um figurante, E ali, O cara, Bora, 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 Que eu tenho tratamento, Para fazer, Ele acaba checando, Ali, A condição do velhinho, Mas só que, Ele olha para o velhinho, O velhinho fala, Pô, Foi mal parceiro, Mas você, Não tem tratamento não, E a mina, Começa a implorar, Mas o Proto fala, Que tem tratamento sim, E ele vai dar, Um seu tratamento ali, De boa, E o cara fala, Pô, Quem é você, Você é uma criança, Cara, Você não sabe, Refinar uma pílula e tal, Mas ali o velhinho fala, Pô, Duvido você, Refinar essa pílula, Na minha frente, Mas quando o nosso Proto, Refina a pílula, O cara fica como, Espantado, Vindo a habilidade, Do nosso Proto, Ele fala, Pô, Você é um verdadeiro mestre e tal, E já pede como, Pode ser discípulo do nosso Proto, E ele fala, Pô, O cara fez tudo ali, Um único movimento, O nosso Proto já tinha feito, Praticamente tudo, E o cara já tava como, Pô, Me ensina, A fazer essa pílula aí também, E logo depois, O nosso Proto fala, Que essa é uma pílula, Que vai dar energia pro velho, Vai conseguir correr, Quilômetros de distância, Em horas, E ali o velho, Toma a pílula, E consegue sentir, Que ele tava melhor, E o cara já tá como, Implorando pro nosso Proto ensinar ele também, Mas o que o nosso Proto fala, Pô, Você não é aquela família do mal também, O cara fala que não, Não pertence mais àquela família, E joga o broche de identificação no mato, E ele fala, Pô, Eu aceito tudo por você e tal, E o Proto fala, Ropa, Tá ligado né mano, Você é meu discípulo agora, Chama na bota, E ali ele fala, Que a gente vai se preparar, Porque a gente tem coisas pra fazer, Já que ele tem uma batalha pendente, E ele fala, Pô, Você vai batalhar contra aquele cara e tal, E o Proto fala, Que sim velho, Eu vou batalhar sim, E você vai ser como, Meu assistente queridão, E o cara fala, Pô, Já que é pra você mestre, A gente vai batalhar contra o muro, Se der então, E ali os cara como, Se prepara pra batalha da família do mal né, E é isso aí, É isso aí mesmo, E logo depois né, Os cara tá ligado, Pô, O cara desafiou um pirralho de 20 anos e tal né, Tão achando que o Proto vai perder na refinação de pílula rapaziada, É isso aí mesmo, E aí os cara pronto, Preparando né, Mostrando suas habilidades ali né, O nosso Proto fala, Pô, E aí, Cadê Kimo, Não chegou ainda não? Não, Não chegou ainda não, Mas chegaram, Enquanto o outro figurante chegando na batalha lá né, Todo marrento, Inclusive, Todo mundo falando que o cara é tão elegante e tal né, Que já tava no papo, A batalha, E a mina preocupada né, Já que o nosso Proto estava em desvantagem nesse momento, E os cara tão falando que o nosso Proto vai levar uma grande vergonha na cara né, E o Proto acaba chegando no seu carão ali né, Mil prolas, E acaba saindo esse velhinho diante do carro, Mas logo depois o velhinho foi baba e acaba abrindo a porta pro nosso Proto, Falando, Ô senhor, A gente chegando no local desistindo, Seu Uber, E ali, Pô, Todo mundo fica espantado né, Quando vê o cara aqui, Porque esse velhinho aí é muito famoso né, Rapaziada, No mundo da medicina, Não sei se eu falei e tal né, Um cara tão importante como ele, Abrando a porta pro nosso Proto, Kimu, Tá falando, Só podia ser o Kimu mesmo, Pra entrar nesse estilo aí, Brabo né, E a outra fica ali no carro né, Observando a situação de longe, E o Proto subindo lá só, E aí, Cheguei, E aí, Como é que a gente vai resolver agora? E o velhinho fala que tá do lado do Kimu, A partir de agora, O cara só, Como assim? Velho, Eu admirava tanto você, E você trocou de lado, E o cara fala que o nosso Proto vai pagar, Pelo que ele fez, E ali, Já que os caras tinham comprado, Jurado tudinho, Rapaziada, Os caras compram o jurado né, Independente do resultado, Já tava tudo a favor dos caras, Mas o Proto não se preocupou com isso aí não né, E ele fala, Pô, Vamos iniciar a batalha agora, E mais uma vez, Todo mundo ali, Three, One, Go, E eles começam ali, Mas os caras foi mal, Os ingredientes pôde para o nosso protagonista, E o cara já tá como, E aí, A batalha já tá perdida, Kimu, O Kimu fala, Pô, E o Proto já tá ali, Fazendo seu voodoo, Mas fui, One, Enquanto o outro cara já tinha terminado, Rapaziada, Com os ingredientes melhores, O Proto ainda tava fazendo a coisa dele ali né, No caldeirão dele, E aí o cara tira a sua pílula, De dentro do caldeirão né, Se achando maior, Esse cara tá com uma pílula dourada, Rapaziada, É, Ele fala que refinou ela, Em questão de segundos, E se fala, Pô, Viram a verdadeira habilidade de um mestre, É eu mesmo, E aí todo mundo já tá falando, Que o cara foi o ganhador né, Fez uma bela pílula, E ele fala, Pô, Se preocupa não rapaziada, É só pegar o meu curso aí, Hotmart, Arrasta pra cima, Pô, Aí já era né, Todo mundo já tá confiante né, Que o cara fez o melhor pílula, Que o nosso protagonista, Mas depois o Proto fala, Que não vai perder não, E ele, Pá, Faz um impacto ali no chão, É só uma fumaça, Pra todo lado, E todo mundo dá aquele suspense né, E o Proto acaba levantando a pílula ali, Com a sua mão, Aí ele fala, Pô, E aqui, A verdadeira pílula aqui, A pílula do nosso Proto rapaziada, Era a pílula divina da divina, Eu nunca sabia, Que existia esse nível de pílula aí, É, Vamos relevar, E ali o cara já tá como, Você perdeu filhão, Como é assim você foi perder, E agora eles iriam iniciar o novo, Primeiro resultado da batalha, Sim, O nosso Proto ficou em primeiro, E o cara ficou em segundo, E ali, Finalmente, Eu confiava nesse cara né, Lógico, Batalhou, Ganhou, Fez, Surrou os caras, E pô, Chave de ouro, E a outra já tá como, Admirando a habilidade do nosso Proto, À distância, E o outro fala, Seu moleque imprestável, Mano, Você perdeu mais uma vez, Para aquele cara, Você não merece, Você desonrou a nossa família e tal, Na próxima vez, É melhor você não perder, O seu safado, E ali, Mais uma vez, O cara como, Planejando a vingança, Do nosso Proto, Até, Já ganhou, Tem tomada bufetada, Do pai dele na cara, Que o nosso Proto, Né, Voltando no caminho, Para a Shang City, Tava trocando ideia, Com aquela mina né, Já que ela tinha sofrido, Tanto na mão daquele maluco, Mas ela fala, Que finalmente, Tinha arranjado um pouco de comida, Para dar, Para o pai dela, Mas logo depois, Quando eles acabam chegando, Lá, Ele era só um atacado, Pelo uns caras todos, De preto ali né, Falando, E aí, Pô, Você tá bem? Pois é, O cara tinha pegado, O tio dessa mina, E tomaram uma surra, Da braba deles, Os cara não perde tempo não, Vai se luta, Uma biguda, É, Mas só que o Proto, Também tava esperto né, No momento da mina, Tomar uma biguda na cara, Ele acaba chegando, E dando seu, Quique do, Tome na cara, Pô, O cara voou lá embaixo, E os cara já tava como, Pensando que o nosso Proto, Era um cara de artes marciais, E tal, O cara já pensa, Pô, A gente deu errado mano, A gente não era, Pra ter falado nada, Porque vocês são, Um badido sujo mano, E vocês vão apanhar, Com a cara do cara, E aí ele fala, Que aquele local ali, Era o parque de dimensões deles né, De surrar os cara ali, Pra desestressar um pouco, Mas o Proto fala, Que porém, Hoje vocês se deram mal, Hoje eu estou aqui, Na minha presença, Então, É, Vocês vão apanhar um pouco, Rapaziada, E ali ele começa, Surrando os cara né, Um pouquinho né, Pra deixar um pouquinho, Mas depois, Logo depois, Os cara apanhando, Tanto o cara fala, Eu vou dar o fora daqui meu irmão, O cara é forte demais, E na hora o cara tentando fugir, O Proto fala, Ei rapaz, Calma aí, Volta aqui meu, Fecha mal, Começou e a gente já quer ir embora meu amigo, Calma, 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 E ele ali, Acabou surrando o cara nele, Proto pergunta, Quem foi que mandou vocês aqui? Pois é, Aquela família mal, Mais uma vez rapaziada, E logo depois, O cara ali né, Falando, Pô, Eu mandei uns carinha lá, Pra resolver o problema e tal, E aí, Será que eles resolveram ou não? Mas os caras acabam chegando na situação ali né, Todo surrado, É, Isso aí mesmo, E o cara já fala, Aí mestre, O plano deu errado, Não deu nada certo, Do que você planejou, E o cara fala, Pô, Como assim não deu certo? E ele já descobre, Que foi eu que fiz aquilo tudo, Ele já pensa, Que tá num enrascado, Num encrenca, Braba, Ele só vai, Hotmart, Não é match aí, E é, Ele falou uma língua ali, Estrangeira, Ele falou que vamos partir pro ataque né, Nosso plano de vingança, Não acabou ainda, Vamos devagar, Vamos devagar, E na batalha final, Eles estavam ali, No famoso templo, Pra batalhar junto com o nosso Prota, E eu não falei, Oh, Let's go Prota, O Prota acaba chegando na batalha ali, Com o seu novo técnico, Seu novo traje, Porque finalmente o Prota tomou um banho, E resolveu mudar de roupa, E ele ali praticando sua arte milenar, Junto com seus caldeirão ali, E o cara fica vendo a habilidade do nosso Prota né, Fazendo que ele é, Pô, O cara é um experto praticamente né, Ele praticou ali o fogo da Fênix, E o, Pá, Pá, Pô meu, Foi tanto fogo pra todo lado, Que eu falei, Pô, E agora, E todo mundo, Professor é incrível, O Prota é incrível, Mas, Aí você deve estar pensando, O Prota utilizou essa técnica secreta, Não rapaziada, Logo depois o Prota desfez essa técnica, Ele fala que era uma técnica muito avançada, Pra esse cara aí né, Que não valeu o tempo dele, Nem gastar essa técnica, E o Prota usou uma técnica simples ali né, E logo depois, O cara fica pensando como, Como é que o nosso Prota iria fazer aquela técnica e tal, O Marro Prota ali já tinha finalizado a sua pílula, Mas só que ela não tinha nenhuma chama azul, Nem um fogo dourado ao redor né, E os caras ficavam falando, Que foi uma pílula falha, É, Isso aí mesmo, Eu já tava como, Comemorando a vitória, E todo mundo ali preocupado, Vendo o nosso Prota naquele estado, E aí ele fala, Pô, Você vai perder, Esse é o restado, Mas logo depois, Como o pai do cara já tinha finalizado a sua pílula lá, É, E ele fala, Pô, Aí a pílula divina, Todo mundo ali já tava comemorando a grande vitória do nosso figurante, Enquanto o nosso Prota não tinha nada, Ele tava ali com a aura muito dourada né, E ele fala, Bom trabalho filho, Você fez uma excelente obra de arte, Uma rua dos nossos queridos jurados, Já tava pra anunciar o vencedor, Mas o outro fala, Pô, Caraiiii, Porque a pílula do nosso Prota já tava como rapaziada, Despertando, É, Ali quebrou uma camadinha né, Quebrou outra, E de repente, Plou, Começa aquela festa né, Arco-íris, Fogo azul, Pra todo lado, Pô, 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 E logo depois a pílula do cara despertando, Pois é, Os caras sem entender nada, Enquanto o Prota já tava finalizando tudo ali, Dos seus golpes, É, Golpe não rapaziada, Suas pílulas, O cara fala cálice mano, Anunciou o resultado aí, Que eu fui o primeiro e tal, Eu sou o ganhador, Mas como ele tinha comprado os jurados mais uma vez, Ele achava que queria ganhar, Mas todo mundo ali falou que o Prota foi o vencedor, Foi o Kimu e tal, E todo mundo ali não podia negar o resultado, E eles falam, Pô, Então já era, E ali o Prota anuncia sua pose da vitória, E todo mundo ali, Pô, Acaba anunciando que o cara foi o vencedor né, Mas o cara fala, Pô, Essa pílula é falsa, Não tem resultado nenhum, E o Prota fala, Pô, Como assim não tem resultado mano, Foi o que fiz, Lógico que ela teria resultado, E o cara fala, Pô, Então que tal você testar essa pílula ali em alguém, E a Leoprota fala, Que tinha uma certa pessoa pra testar nela, Que iria melhorar não o aspecto do rosto dela, Mas sim da pele dela, E decorar ela completamente, Mas, Se aí não bastava, É sim, Eles começaram a reconhecer, Aquela menina não é aquela menina, Que foi o tal esposo desse cara aí, Todo mundo já conhece ela e tal, Pois é, Já que ela era tão bonita no passado, Ela tinha ficado no estado decadente, Por culpa do figurante aí né, Pô, Eu já tava pensando, E aí, Como é que a gente vai fazer agora, Mas o cara fala que não, Era impossível dessa mulher aí, Ser a esposa dele e tal, O cara todo começou a desconfiar né, Da situação, E ali eles falam, Pô, Não se preocupa não, Deve ser amante do Kimo, Mas o Kimo não se preocupa com isso aí não, Enquanto a menina tava envergonhada, O Prota falando, Pô, Fica tranquila, Fica tranquila, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Pois é, O Prota chamou ela pra perto dela ali né, E acaba falando que essa pílula aqui vai restaurar a sua pele, E seu corpo no seu estado original, E a menina começa a pegar fogo na cara ali, E logo depois o fogo se dissipa, E quando o fogo se dissipa rapaziada, Sim, Elas tinham voltado ao seu estado original, Nada mais nada menos, Que a beleza da classe ali despertou, Tô sentindo o cheiro de uma nova esposa rapaziada, E vocês aí logo hein, E ali o pai da menina pega o microfone, E fala que o vencedor foi Kimo e tal, E todo mundo ali não discorda e tal, Pô, Tô bonita, Será ela mesmo? É ela mesmo rapaziada, E o cara fala que é impossível né, Pensava que ela tinha morrido naquele incêndio, E aí pô, E aí, Essa armação e tal, E o cara fala, Pô, Cala a boca, E logo depois o cara bate no caldeirão sem querer, E acaba caindo do outro lado, O cara trapaceou pra fazer uma pílula rapaziada, E todo mundo ali percebe né, Que eles fizeram uma cagada, O pai acabou ferrando com o filho logo depois, O cara fala, Isso aí é trapaceo mano, O velhão fala que os cara tinha que pagar, Por ter trapaceado logo depois, E os cara já tá como? Tentando fugir da cena né, Já que o Kimo foi o vencedor, Os cara fala que não podia perder tempo ali, Tinha que dar o fora dali o mais rápido possível né, Todo mundo comemorando né, Que o professor fez tal ato, E o cara já tá como? Ah, Isso aí, Eu sou o Mio, Não posso concordar, Mas eu sou o Mio, E a outra já fica agradecida né, Já que o nosso brother fez aquele ato de bondade pra ela, Ela não perdeu a chance, E deu uma certa surpresinha pra o nosso brother ali né, Ajudando ele, E ele, Poxa, Nossa senhora, Na frente de todo mundo, É, E ali na família, Ah, Oh, Os cara aí tava discutindo alguma coisa sobre o nosso brother né, Já que o cara tinha fugido da cena, Tomaram vergonha na cara e tal, E eles falavam, Ah pô, E agora, E agora, O que a gente faz? O cara fala pra não se preocupar né, Já que ele tem outro plano em mente, Pra acabar, Dando troco pro nosso brother, É isso aí mesmo, Ele vai morrendo independente da ocasião, É, Já tava definida, E logo depois ele acaba chegando na casa desse velhinho aí e tal né, E fala, Pô, Se preocupa não, Ah não velho, Esses velhos são barbados hein mano, O braço do velho parece que ia pra todo lado ali, E o cara fala, Pô, Kimu, Você vai pagar pelo que você fez, Não com o meu discípulo, Mas sim com meus dois discípulos, É, É, É isso aí mesmo, O velhão ali partiu pra cima do nosso prota pra caçar vingança, E o prota ali chegando na sua, Que dali Lamborghini né, Junto com a outra lá, Já que tinha finalizado tudo, E ela fala, Pô, E esse beijo aqui, Você me explica isso aqui e tal, E o nosso prota fala, Pô, Calma, 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 Isso aí não foi eu, E ali a espada do cara querendo avançar pro próximo nível, No meio daquela discussão toda, E o prota fala, Pô, Eu não quero toda de cabeça ganhar hora não, Mas chegaram, Então, Pô, É, A espada do cara já tava como, Recebendo aquela iluminação, E o prota fala, Pô, Você tem algum ferro negro aí e tal, Pra me ajudar, Que eu preciso pra melhorar minha espada no momento, E ela fala que sim, Conheci uma pessoa que tinha esse tal, Ferro negro, E ela fala, Pô, Você não tava me escutando não, Que eu tava falando com você, E o prota fala, Fala que não, Eu não tava me escutando não, Que ele tava mais preocupado com a espada dele, E ela fala, Pô, Qual foi, Véi, Qual foi, Você não tava me escutando mesmo, E o prota fala, Pô, Não, 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 Tá de boa, Tá de boa, Eu não escutei nada não, E ali o prota resolve deixar ela no cantinho ali, E partiu pra família tal, E sim, Porque nessa família tal aí, Onde está reconhecido não, Onde estaria o famoso ferro negro, Que o nosso prota queria, E ali o prota já chega como, Batendo na bora de tudo, E aí meu amigo, Você tem um ferro negro que eu queria, Fala que é você, Eu sou insolente, Pra chegar desse jeito na cena, E o prota fala, Oxi, Qual foi, Tá me reconhecendo mais, Não, Eu aqui mesmo que bati em você tantas vezes, Você não me reconhece, E ele fala, Pô, Sim, 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 Eu tenho o ferro negro, Mas só que esse ferro negro que ele tava pra vender, Aí era pra outro cara, Mas ele aproveitou como, Aquela parganha de tudo, E queria armar para o nosso prota, Se ferrar mais uma vez, Mas você tá ligado, Que essas coisas aí, Nunca dão certo pra eles, Os figuras só apanham, E na casa do grande da honra, Miha, O Renei, Sim, Eles estavam ali pra negociar o ferro negro, Ele fala que esse aqui é o querido jovem, Que teria o ferro negro, E o cara fica, Pô, Então esse é o Kimu, Tal, Que todo mundo está falando no momento, É ele mesmo, A lenda, Mas, Eles falam que não poderia entregar o ferro assim, De banho, Desde para o nosso prota, Ele teria que fazer umas coisinhas ali, Né, Pra, Como? Fazer aquele velho, É, Lailaica, E o cara fala que então, Pô, E aí, Como é que eu tenho que fazer então, Pra gente fazer essa negociação mais rápido possível, Eles falam que tem um certo tigre da montanha, Né, Que estava lá e tal, Que eles teriam que caçar ele junto com eles, Pra conseguir outra coisa lá, Uma flu, E naquele momento ali, Cês tão ligado, Né, Os caras já estavam amando o plano, Pra dar aquela sabotada no prota, Isso aí, Os caras falam, Não esqueçam disso rapaziada, O plano, O plano, Enquanto ali, O cara fala, Pô, Você é um fardo pra nós, Então a partir de agora, A gente vai separado de vocês, E ele acaba esquecendo o nosso prota lá pra trás, Né, Já que eles estavam fazendo o plano, Diabórico, E ali acaba aparecendo um certo tigre, O tigrão lá, Apareceu no momento, Pulando em cima dos caras, E devorando todo mundo, Ixi, Enquanto ele tava ali, Pô, Devorando os caras tudinho ali, Né, Uns corrigos, Tentava correr e tal, O prota até ajudou alguns ali, Né, O quanto fala, Pô, Eu vou ficar aqui, Nada, Eu vou dar o fora daqui, Esse cara aqui, Ficar aí com eles, E ele falou pra sair correndo, Né, E deixa o Kimo lá sozinho, Que o Kimo já tava preparando sua arma ali, Pra dar um tiro no cara, Mas, Quando o cara partiu pra cima do nosso prota, O prota tenta como, Segurar essa bala aqui, Tch, 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 Pois é, A arma tava sem bala, Eita, Os caras dão uma larascada no prota, Ali bonita, E o cara tava ali, Como, Comemorando vitória, Né, Já que esse cara foi o único, Que ele queria comprar o ferro negro, O cara fala que não, O ferro negro era o único seu, Meu querido, E tal, E ali ele fala, Pô, Prepara o ferro negro aí, Pra esse cara aqui, E agora, E ele fala, Pô, E aí Kimo, Onde é que ele está nesse certo momento, E tal, E o cara fala que o plano dele deu certo, Ele não iria sobreviver, Né, Já que tava lutando contra um degris, E ali o cara fala, Pô, Aqui o senhor, Seu ferro negro aqui, Na mesa aqui, Mas, Quando o cara, Figurante acaba voltando na cena, E ele fala, Pô, A gente foi atacado, E tal, Pelo aquele monstro e tal, E ele fala, Pô, Kimo fica lá sozinho, E ele fala pra não se preocupar, Né, Que era impossível o cara resistir, Aquele monstro lá, E sobreviver, E o cara fala, Pô, Alguém que fica se metendo no meu caminho, Não merece tal coisa, É isso aí mesmo, O figurante está se achando, E ali ele mostra o ferro negro pro cara, Né, Falando, Pô, É uma bela obra de arte, Mas logo depois acontece uma explosão, Ali, PRA, BUM, Era nada mais, Nada menos que o nosso pronto, Com um tigre nas costas, E chegando na cena, Pô, E aí, Eu matei o cara, Eu matei o bicho, Matei todo mundo, Então eu quero como? Meu ferro negro que você prometeu, Né, Meu chegado, E o cara fala que não era dele não, Coisíssima nenhuma, Ele fala que ia pegar o ferro ali, E ir embora na hora, Mas o figurante fala, Pô, Então é você, O cara que quer o meu ferro negro, O prota fala, Hahahaha, Qual foi o figurante, Querendo bater de frente com o nosso pronto, E o cara fala, É, O cara fala que o ferro não é dele, Coisa nenhuma, Que ele estaria mentindo ali pro maluco, Ele já estava armando outro plano, Em cima desse plano, Pra ferrar com o prota, É, Ele aproveita ali a barganha do maluco, E aí o maluco começa a trocar uns fights, Com o nosso prota, E com o seu leque abençoado do vento ali, E o prota fala, Pô, Hoje tá, Hoje tá difícil, Hein, velho, Luta pra cá, Luta pra cá, E o figurante acabou apanhando na frente de todos ali, E os caras já estão como espantados, Vendo o resultado, Ele fala, Pô, E aí amigo, Vai querer continuar, Ou vai apanhar mais ainda, E ele fala que não, Vai preparar sua técnica suprema ali, Pra bater pra cima do nosso prota, E ele fala que não vai ficar assim, Não, meu chegado, E o prota fala, Pô, Não, 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 A luta tá muito prolongada, Vamos estender, Vamos diminuir esse tempo aí, O prota só dá uma sepulada no peito do maluco, O maluco apaga no chão ali, Pô, Só foi uma palmada, Plou, E o cara conhece outro mundo, Já fica tossindo sangue ali, Horrores, Caindo no chão, E o outro já tá falando, Haha, Eu vou morrer, Mas vou levar você também, Meu chegado, E ele, Pô, Preparar uma luta, Tá com o prota ali, Mas o prota já tá ligado, Pô, Acaba se esquivando, Dando um bicuro no negócio, E jogando pro maluco mais uma vez, E o maluco recebe uma sepulada ali, Mas quando ele corta ali, Mano, A camisa do cara, Ele vê que tem uma pedrinha, Que ele queria, Pô, É uma pedrinha muito essencial, Pro cultivo do nosso prota, Ele acaba pegando essa pedrinha aí, E tal, E o cara já tá como implorando, Falando, Pô, Me desculpa, Eu não queria ter feito isso aqui não, É culpa dele, E o outro já fala, Oxi, Meu irmão, Não, Tu tá me culpando pelas merdas que tu fez, Mas o prota fala, Pô, Fica tranquilo, E então o nosso prota quebra a perna de um, Enquanto o outro está ali pedindo perdão, Ele pensa logo, Pô, Tem que bolar alguma coisa, Porque senão eu vou apanhar feio aqui, Né, Então, E o prota fala que era a vez dele, Mas ele fala, Pô, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Eu tenho uma coisa que você quer nesse certo momento, E ele fala, Pô, Então o que é? Não é nada, Não é nada, Simplesmente levou uma sepoara na cara, Não, Não, Nosso prota calma, 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 Ele ficou ali parado um minuto, Já que a espada dele estava tentando elevar o seu nível mais uma vez, E o prota fala aqui, Pô, Você deu sorte dessa vez então, E o nosso prota deixa ele viver um pouquinho mais, E acaba saindo do local, Né, Já que ele tinha aqui como, Preparar as coisas, Já que sua espada estava tentando elevar o seu nível, Mas aí o líder de um seito, Né, Daquele maluco lá, Que o nosso prota tinha acabado de derrotar, Acaba recebendo a notícia, Que seu filho tinha ido de F, É, Isso aí mesmo, Ele começa a chorar ali, Horrores, Falando, Meu filho, Cara, Quem foi que fez isso? E o cara fala que foi o tal do Kimu também, E ele fala, Pô, Kimu, Certo, Né, Esse cara vai pagar pelo que ele fez, E ali eles começam a preparar um plano, Enquanto esse cara aí está esperando o quê? Quando todo mundo acabar, Esse cara vai tomar o controle do seito do cara, Eita bagaceira, Minha tropa, E ali, Pô, A mina anunciando ali, Mais uma vez, Né, Que sofreu aquelas coisas e tal, O nosso prota salvou eles, E fica ali agradecendo pelo nosso prota, Por ele ter feito um belo trabalho, E é isso aí, E todo mundo ali se fã gloriando, Já que o nosso prota tem ganhado a disputa de pílula, Todo mundo ali, Pá, E a outra chega com, E aí, Você está pensando em quem? Que fazer agora? E aí, Quem sabe a gente pode viajar, Curtir umas férias, Mas acaba chegando outro figurante na cena, É, Esse cara aí, Que não se cansa de apanhar pro nosso prota, Acaba chegando como? E aí, Família, E ela fala, O que é que você está fazendo aqui? Você não foi convidado, Mas ele fala que está ali pelo nosso prota, Ele fala o seguinte, Já que você, Como? Você arrancou o braço do nosso, Mestre, É, Aquele maluco lá, Que perdeu o braço na batalha, Ele fala que iria perdoar o ato dele, Se o nosso prota arrancasse o próprio braço dele, Ali na frente de todos, O prota fala, Pô, Então eu vou arrancar aqui então, Já que isso aqui vai perdoar você, Mas o nosso prota fica ali preparado, Né, Pra cortar o braço dele, Enquanto ele está ali, Pra fazer o ato, É, E ele fala isso aí mesmo, Que me faça isso aí agora, Mas o prota fala, Pô, Eu não quero não, Hum, Todo mundo fica perplexo, Os caras falam, Você tem que fazer isso aí, Velho, Porque senão você vai apanhar mais e mais, Do mestre rei, E os caras ficam, Pô, Quem é mestre rei? Quem é mestre rei? E o prota fala, Pô, Não posso perder tempo com vocês, Cara, Eu tenho que fazer mais alguma coisa, Que tem que ter gotcha na minha vida, Em vez de ficar se importando com vocês, E aí o cara fala, Que tem um certo desafio, Pô, Nesse dia, Nesse tal hora, Ele fala, Pô, Então, A gente se vê por aí, Né, O cara fala, Pô, Não perca a chance não, Venham assistir vocês também, A grande derrota do Kim, E ali, O cara fica se vangorehando e tal, Não fez merda de nada, O tempo todo, E o outro fica ali rindo do prota também, Não só ele, Todos os figurantes, É, Isso aí, Já que vocês escolheram ir contra a família mal, Vocês vão pagar um preço muito grave, E ele fica ali, Pô, E aí, Vai apanhar muito, Hein, Vamos, Ih, Hahahaha, Esses figurantes são as figuras, Viu, Velho, Tá doido, Mas ali o pai da mina acaba recebendo uma ligação, Né, Falando que o senhor Kim, A minha filha, Foi, Ah, Como eu posso dizer, Sequestrada, É, Isso aí mesmo, E ali o maluco acaba recebendo um telefonema também, Isso aqui tá, Como virando uma novela mexicana, Meu irmão, Você tá doido, E olha o prota, Fazendo sua cultivação ali, De boa no seu quarto, Né, Levando o seu nível, Óbvio, Né, E a outra filha, Que se perguntando, O que que você tá fazendo tanto tempo no seu quarto, E ela decide abrir a porta ali, Olhando de fininho, E, Não deu boa não, Rapaziada, Não deu boa não, Tive que, Corta, Corta, E ali os caras tão, Direcionando pro local, Onde ia acontecer a batalha, Né, Do nosso querido velhinho, Com o nosso prota, E os caras tão chegando ali, As famílias mais importantes do momento, Né, Rapaziada, Pra ver o combate final, Do nosso prota ali, Junto com o velho, E os caras tão preocupados, Achando que o nosso prota, Ele iria ganhar, É, Os caras agora tão, Com o mais confiante, Com o nosso prota, Mas eles falam que, Não, Não, O mestre é impossível de perder, E tal, E eles falam, Pô, Será que o Kimu vai vir, Ou não vai vir, E ali o cara já tá, Pô, Haha, Essa já tá no papo, Rapaziada, E o prota acaba chegando, Com a sua Lamborghini ali, Né, No momento, Dando cravejada, E tudo, O cara já tava como, Trocada de roupa, Mais uma vez, Coletão, A prova de bala, E tudo, Ali o cara tava vestido, Eu acho, Todo mundo ali, Tava falando, Pô, Ai, 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 Todo mundo contra o nosso prota, Rapaziada, Pois é, Né, Os desfavoráveis, Serão favoráveis, Uma hora, Todo mundo ali com raiva, Aquela menina tava com raiva, Né, E aquela menina que ele curou, Lá, Depois, Né, Contra aquele negócio do cara, E ali, Todo mundo ali, Né, Pô, Por que que vocês tão fazendo, Tantas essas coisas, Mano, O Kimu é tão gente boa, Ele me curou, Todos nós e tal, E a menina, Começa ali a entrar na mente, Dos caras, Do, É, Os caras deixam a menina, Entrar na mente deles, E eles falam, Pô, É mesmo, Kimu é do bem, Porque a gente tá torcendo, Contra ele, Rapaziada, Vamos torcer a favor dele, E ela, Começa ali a cantar, Uma canção da vitória, Ixi, Nós, E o cara tá como, Pô, Vocês foram, Levado por essa menina, Rapaziada, Não, 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 Mas logo depois, Como, Começa a cair um bocado, De coisa do céu ali, Era nada mais que o nosso querido mestre, É, O carequinho, Só que todo mundo tava preocupado, Já que todo mundo tava ali, Pá, Chegando na cena, E todo mundo, Porra, E aí vai acontecer o que, Véi, Vamos, 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 E todo mundo ali na empolgação, Falando que era uma ótima notícia, Já que estava iniciando o combate dos caras ali, Logo depois, Depois de ter caído daquelas coisas do céu, E o velhão chega na cena, Pô, Então quer dizer que esse cara é imortal e tal, Pra digar ratos manciais milenares, Já que o nosso prota tinha ido na montanha, Tentar aquela parada de cultivação, Mas só que ele foi atacado pelaquele cara, Rapaz, Pois é, Teve um flashback, Vida que segue, E os caras aí jogando, Pá, Espada mais uma vez no chão, Caindo, Caindo em cima do nosso prota, Aqueles negócios lá, Aqueles totem, Espada, Sei lá o que é isso, Meu irmão, O velhão tava controlando tudo isso aí, E o prota fala, Pô, A formação de Benyuan, Que é a grande espada, Não, 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 E ali o prota tenta escapar, Mas como ele tinha levado aquela ferida no braço, Rapaziada, É, Ele não podia forçar muito o seu braço, Que ele não foi curado totalmente ainda, Mas ali todo mundo fica falando, Que o nosso prota está na desvantagem, E o Otam, Eu acho que não, Meu querido, Vamos ver a batalha o decorrer aí, Que a gente vai ver quem é o melhor ou não, Mas o velhão ali está no controle, Né, Agora que vocês estão vendo o velho, Parece que ele está no controle, E não totalmente, Né, Mas ali o cara tenta atacar aquela menina, Mas o prota como se defende ela, Né, E aí o prota fala o seguinte, Aqui é muito perigoso, Criança, Vá para outro lugar, Então, Mas ali o coroa fica com o cara, Segurou o meu totem de arma, Bem grandão, Como ele poderia bloquear aquilo, Mas é o nosso prota, Né, Rapaz, Você está ligado, Né, O prota fala, Pô, E aí, Você perde essa grande formação, Então, Para matar os outros, E tal, Então, É hora de eu revidar, Né, Meu parceiro, E ali o prota joga devolta para o cara, Né, Porque tudo que vai e volta, E o cara já estava preocupado, Já que tinha voltado para ele ligeirão ali, Ele fala, E agora o que eu faço, Meu querido, Ixi, Nossa, E o prota continua jogando os caras lá, Né, Pô, Um por um, Um por um, Toma, 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 E o coroa correndo ali com medo, E o coroa já está pedindo perdão, E os caras, Como assim, Mestre, Você está se arregando para o nosso prota, E todo mundo ali rindo de vergonha, E o prota já está como, Finalizando o coroa ali, Né, Mas o coroa já estava preocupado, E ele, Pô, Calma, Calma aí, Meu amigo, Calma, Vamos conversar um pouco, E o prota fala, Conversar o que, Meu irmão, Vamos conversar nada, Eu vou finalizar você agora, Porque esse cara aí, Essa formação, Era do antigo mestre do nosso prota, É isso aí, Ele reconhece essa formação, Pelo fato do mestre dele, Ter ensinado para o nosso prota, Mas ele fala, Pô, Eu roubei essa técnica de um cara, É, Mas ele reconheceu que o nosso prota, Era discípulo desse tal cara, E ele começa ali, Implorar por perto, Ele fala, Pô, Me desculpa, Eu não queria fazer isso aí não, E tal, E o cara já tá como, Pô, A gente fez merda, Mais uma vez, E a gente tá perdido, Né, E o cara fala, Pô, Eu conheço o seu avô, E tal, Eu irei te perdoar, E ali o cara fica falando, Que não tinha qualificações, Para conhecer o seu avô, Que vergonha, Hum, E como o batalha, Já tinha acabado, Né, O nosso prota estava ali, Descendo de boa, Com o velhinho careca, Do seu lado, É, Todo mundo viu ali, Que o nosso prota, É mais que qualificado, É, Eu brabo, Deus brabo da cena, Quando tinha acabado, Tudo ali de boa, Simplesmente falou, Pô, Esse cara é sensacional, A gente tem que trazer ele, Para a nossa família, Ele acaba se despedindo, Daquela menininha lá, Né, Falando, Pô, Que papel empenhador, Viu, Eu não sei, Porque o autor, Botou essa menina aí, Na cena, É, Simplesmente isso, Mas, Logo depois, Né, Você vê, Observa ali, O nosso prota, Acaba vendo ele mesmo, Subir na montanha, Ele, Como assim, Eu subi na montanha, Era ele mesmo, O outro, Climou, O clone, O sósia, Sei lá, Velho, E ali o prota, Como, Acaba vendo aquela situação toda, Né, E acaba vendo, Não, Ele começa a seguir o cara, Para ver o que está acontecendo, Mas, Ele acaba chegando ali, Eu sou o Kimu, E aí, Vocês que me desafiaram e tal, Não se preocupem e tal, E ele vem ali, Para derrotar os caras, Mas, O prota vendo tudo aqui, Que cena vergonhosa, Mano, E ali o cara, Pô, É isso aí mesmo, Era aquele cara, Que deixou o nosso prota dentro do mato, Ele estava ali, Chamando o nosso prota, Que era o Kimu, Falso aí, Para lutar contra eles, Mas o cara, Acaba recebendo a bufetada na cara, E sendo derrotado, Não só por ele, Mas os outros caras, Começam a bater nele ali também, E o cara fala, Pô, Eu sou o Kimu, Mano, Vai ficar assim não, Velho, Como é que você pode fazer isso comigo? Aí os caras falam, Pô, Não se preocupa não, A gente vai te surrar agora, E eles começam a bater no cara, Mais e mais ali, Sem parar, Pois é, E o prota acaba chegando na cena, Falando, Opa, Calma aí rapaziada, Esse aqui é o meu crony, Mas vocês não podem bater nele não, Porque seria uma vergonha, Para mim apanharem vocês, Mesmo não sendo ele, Pois é, E o prota fala, Que vai dar uma simplesmente amaciada, Nesses ali, Mas os caras começam a praticar, A arte do perdão ali, Implorando para ele, Não fazer aquilo, E ele fala, Pô, Por que você fez isso aí? Mas ele fala, Que queria ajudar o nosso prota, É, Vai que seria o armário dele, Ele fala, Pô, Você me humilhou, Mano, Como é que você pode fazer isso aí, Não, 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 A gente vai ficar assim não, Vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, Sim, É tipo aquele serviço comunitário, Rapaziada, Os caras vão trabalhar para ele, De graça, É, Vamos lavar, Vamos passar, Vamos varrer, É, Isso aí mesmo, Mas o nosso prota acaba achando um local ali, Que ele estava procurando, Para ser cultivador, Cultivar de boa, Numa mansão, E ele acaba comprando esse local aí, Ele fala, Pô, Vai ser um local muito bom, Inclusive, Para mim, Treinar, Mas ele, Os caras falam, Pô, A gente já acabou o que tinha para fazer aqui, Né, Então a gente se despede aqui, Adeus, Mas o prota fala, É, Calma aí, Calma aí, O cara fala que queria ser discípulo do nosso prota, E ele fala, Pô, Então você pode ficar aqui, Mano chegado, Você vai trabalhar comigo e tal, Vai levar o seu nível também, Você vai ser um grande lutador, E ali o prota acaba chegando no local, Começa a fazer suas construções de casa ali, E o cara fala, Como é que surgiu isso do nada, Doido, Nem eu sei, O cara está tirando poderes da onde, E se mara, E é muita ficção, E ali o prota faz o comum, Monta sua casa todinha, Diante dos olhos do cara, Né, O cara, Pô, E aí, Vai fazer o que mais agora, O prota acaba jogando aquela pedinha, Que ele conseguiu no lago ali, Pô, E começa a fazer uma água sagrada, Do nada, E ele fala, Rapaz, Que bizarrinho isso, Esse cara vem, Parte de algum com outro, E ali ele fala, Que jamais iria trair o nosso prota, Que seria o seu mestre, A partir de agora, E ali o nosso prota, Cultiva no de boa, Na sua casinha, Tranquilão, Mas só que depois, O cara acaba falando, Mestre, 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 Tem umas pessoas aqui, Chegando no local, E é isso aí, Né, Tem outros caras, Querendo comprar a mansão, Do nosso prota, Que ele construiu, E o cara acaba chegando lá, É, Essa aqui é uma grande mansão, Né, Tem esse tal, Tem umas áreas muito bonitas, O cara tava vendendo, A mansão do nosso prota, Pois é, Esse cara aí, Não se cansa não, De apanhar também, Mas ele acaba falando, Pô, Mú, Você aqui de novo, Pois é, Ele fala, Pô, Me desculpa, Eu não sabia, Que essa casa era sua, Mestre, Me desculpa, Por favor, Não me bata, E ele começa ali, A implorar, Por perdão, Pelo nosso prota, O prota fala, Pô, Já que nada foi danificado, Pode ir embora, Vaza daqui, Mas ele acaba falando, Pro nosso prota, Que poderia ajudar, E naquele momento ali, Né, Já que eles tinham, Um conhecimento vasto, Em essas coisas, De administração e tal, Que seria uma boa, Nosso prota também, Incluir eles no negócio, E ali ele fala, Pô, Que tal a gente, Bola um plano de vendas, Pra você, Você iria ganhar, Muito mais dinheiro e tal, E o prota fala, Pô, Interessante, Né, E ele acabou concordando, É, Ele fala, Que tudo bem então, Eu vou concordar com você, Seu malandro safado, Mas logo depois, Ele fala que iria aceitar, Do bom grado, Não iria fazer mais nada, Contra o nosso prota, E ele fala, Pô, A gente fez um belo empreendedorismo, Aqui, Tal, Mas o cara fala, Por seguinte, Pro maluco lá, Fala que a amiga dele, Vai vir trabalhar aqui, Alguns dias depois, E ele fala, Pô, O gerente aceita ela de boa, E aí o gerente acaba como, Pô, Não precisa fazer isso aqui não, Deixa que a gente faz e tal, Mas a mina fica preocupada, Né, Já que ela, Esse era o trabalho dela, Né, Que ela tava precisando de grana, Ela fala, Pô, Eu comecei a trabalhar aqui um dia, Mas ninguém deixa eu fazer nada, Por que será? E por que será? E a mina ali, Acaba recebendo o figurante, Mas só que o figurante, Tá como se engraçando, Pro lado da mina, Né, Falando, Pô, Deixa que ela vai me atender, A partir de agora, Né, Isso aí mesmo, Mas o cara fala, Pô, Essa é a amiga do Kimu, Cara, Se ele fizer alguma coisa com ela, Eu tô perdido, E a mina então, Decide aceitar, Né, Fazer aquele, Pã, Plano perfeito, Enquanto ela tá ali, Né, Servindo o corpo de água, Pro cara, Né, O cara acaba com uma rapaziada, Botando o pé no meio, E a mina acaba jogando água nele, Sem querer, E ele fala, Pô, Como assim você jogou água em mim, Você vai pedir perdão ou não, Se ajoelha aí, E tal, Me alimpei aqui direito, E aí o cara fala, Que ia fazer esse trabalho, Mas era o trabalho dela, Inclusive venha logo, Eu tô todo molhado aqui, Talvez eu fique gripado, Pegar uma pneumonia, Enquanto naquele tempo, Nosso Proto ali na mansão, Né, Fazendo seu cultivo de boa, Tentando avançar de níveis, 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 E ele fala, Pô, Mestre, Mestre, Temos mais notícias, Alguém aconteceu um tumulto, Lá na loja e tal, No restaurante, E o Proto fala, Pô, Como assim? Não, Não, Vamos resolver esse problema agora, E olha, E o cara tá todo cheio, E para na base, E o cara fala, Pô, Então venha limpar aqui pra mim agora, Velho, Ando ligeiro, Eu não tenho tempo todo mundo não, E a menina começa a chorar, Pedindo, Pô, Desculpa, Me desculpa, Eu não fiz isso por querer, E ali o cara fala que a família, A família dele é importante, Não pode mexer com ele, Ele não quer qualquer cara, Na um momento, É isso aí mesmo, Mas aí você tá ligando, O gerente já tá tentando, Controlar a situação, O cara joga um copo, Na cara do gerente, Olha o não, Olha o não, E ali o cara tá como, Você vai pagar de outro jeito, E tal, Mas o Proto acaba chegando, Na cena jogando uma caneca, Na cara dele, Plou, Toma meu irmão, Sai de perto dela, Seu parasita, E ali o maluco cai no chão, Falando, Pô, Quem foi que fez isso aí, E tal, E o próximo Proto acaba chegando, Dando uma cipuada, Na cara dele também, Pra respeitar os outros, Pois é, E a outra fala, Pô, Kimu, Você por aqui, E tal, E aí ele fala, Pô, Como é que você pode me bater, Cara, Minha família, Duas mais importantes da região, Ele é o neto do velho Zang, Mas eles mal sabem, Que esse velho aí, Foi o nosso Proto, Que salvou lá no começo, É isso aí rapaziada, Os caras ali, Ele não sabe quem é o velho Zang, Não, Mano, Esse cara tá perdido e tal, E ali o cara fica irritado, Olha, Você tá vendo isso aí, Né, Ele fala que iria chamar, O mestre Zang na hora, E o Proto fala, Que tá esperando ansiosamente, E acaba dando umas bifas, Num cara lá, Pra eles aprenderem, Mais alguma coisa, E o cara já tá como, Pô, Você batendo a gente de novo, Velho, Não, Não acredito, Não acredito, E ali os caras, Ficam falando, Pô, Parte pra cima dele, Mas o nosso Proto fala, Pô, Saiam daqui, Saiam daqui, E o cara fala, Pô, Que não vai ficar assim não, Né, Saindo ali, Correndo um cagão, Medroso, E a mina fala, Obrigado, Obrigado por me salvar, Kimo, Não, 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 Eu só fiz mais minha obrigação, Salvando você, Já que você é minha funcionária, Mas, Ela não pensou isso aí não, Rapaziada, Ela pensou logo, Pô, Será que isso aí não é, Uma confissão? Ela falou, Kimo, Eu, Eu, E o Proto fala, E ela fica irritada, Enquanto o Otário fala, Pô, Beste, Você não, Não, Lê o ambiente, E enquanto isso, O mestre Zeng, Ali, Né, Lê na carta, Ele fala, Pô, Que queria chamar o nosso Proto, Pra fazer outras coisinhas lá, Tipo, Viajar, Mas o filho dele, Acaba chegando no local, Né, Falando, Papai, Alguém me bateu, E dá, Eu quero sua ajuda, Pra me vengar, E o cara fala, Pô, Quem fez isso com meu filho, Mano, Vamos resolver esse problema, Agora, E ele fala, Que iria pagar muito caro, Quem fez isso com o filho dele, E ele chegando no local, Né, Todo mundo ali, Com seus convites, Né, Pra entrar na mansão, Do nosso Proto, E eles falam, Pô, Essa é uma casa muito famosa, Que foi abrida recentemente, E tal, E ele fala, Pô, E aí, Vamos entrar agora ou não, Mas, O nosso Proto também, Acabou chegando na hora, Né, Rapaziada, E ele fala, Pô, Irmãozão, 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 Pô, E aí, O que você tá fazendo aqui? E ele fala, Pô, Eu moro aqui, Essa casa é minha, Pois é, E todo mundo ali, Fica rindo da cara dele, Falando, Pô, A casa é tua? Não, Acho que não, Rapaziada, E ele fala pra parar de falar merda, Já que era o grande mestre, Que morava nessa casa e tal, E o cara fica ali, Pô, Respeita o meu mestre, Ele é o dono dessa casa mesmo, E ali, Todo mundo sem entender, Achando que o nosso Proto estaria mentindo, Mais uma vez, Eu não sei, Eu já vi essa cena tantas vezes, Que eu já tô até cansado, E ali, A mina fala, Pô, Se preocupou com isso aqui não, Quem tiver ingresso, Pode entrar e tal, E ali o Proto fala, Ai meu, Já cansei de falar com vocês, Né mano, Vou provar pra vocês agora, E ali ele fala o seguinte, Pô, Eu sou o dono dessa parada, Né, Ele chega lá no segurança, E fala, Pô, Quem não tiver o convite, Não pode entrar, É, Só quem tiver convite, Que entra na mansão do nosso Proto, Mas ali ele fica sem entender, E tal, Mas o nosso Proto fala, Pô, Sou meus amigos, Sou meus amigos, Pode deixar ele entrar e tal, Mas o segurança não reconhece o nosso Proto também, Mas o cara fala, E aí mestre, Por que você vai deixar ele entrar, Mas logo na sequência, Acaba chegando mais gente ali no local, Rapaziada, É, Pra piorar, Chegou o mestre Lin, Chegou com a mulher dele, E tal, Falando, E aí meu jovem, Como é que você tá, Tudo bem, Aqueles corosméticos da gota d'água, Foi muito bom, Beautiful, E aí eles tentando, Mostrando o convite pro maluco, Mas, Parece que eles não estão acreditando não, Aí ela fala, Pô, Não se preocupa não, Eu sou dono dessa casa aqui, Vocês irão entrar e tal, E aí ele fala, Pô, Sou meus amigos, Pode deixar eles entrar, Mas o segurança fala, Pô, Quem é você, Mano? Eu não reconheço você não, O mestre de quem você é, Mas os caras ficam rindo da cara do Proto ali também, Falando que ele tava mentindo e tal, E não era, Não era verdade, Mas logo depois, Como? O diretor que o nosso Proto contratou, Pra fazer a gerença do local, Havista o nosso Proto ali, E o cara já tá, Como? Eu conheço esse cara, Eu vou fazer uma coisa com ele aqui e tal, E ele vai me ajudar, E ele fala, Pô, Ele ignorou o cara completamente, Foi logo pro Kimu, Abastei na cabeça, Mestre, Você por aqui, Obrigado por vir, Mas o Proto fala que ele não deixou ele entrar, E ele fala, Pô, Calma aí, Calma aí, Ué, O cara deu uma bifa na cara do outro, Falando, Você não reconhece o mestre dessa casa, Mano, Você tá demitido e tal, Ué, E ele fala pra voltar mais amanhã não, E logo depois, Então ela pensa, Pô, Essa mansão é realmente dele? Sim, Eles finalmente acreditaram no nosso Proto, E aí a outra já tá, Felizona, Fazendo aquela barganha pro nosso Proto, E a tia dele já tá, Ô, Meu filho, Você finalmente cresceu e tal, Você alcançou seus objetivos, Na vida, Hihi, E aí o Proto chegando na cena, Os caras estavam como? Com inveja do nosso figurante, E aí o velho Shang acaba como? Derrubando a porta e tudo, Fazendo aquela entrada triunfal, Buscando quem foi que bateu no meu filho e tal, E aí o cara aponta que foi o mestre Kim, Ixi Maria, Aí você já tá ligado, O cara fica falando tanta merda ali pro mestre Kim e tal, E aí, Pois é, O mestre Shang acaba como? Rapaziada, Vamos devagar, Eu salvei o seu pai e tal, E você falando isso aí na minha cara? Pô, Aí não, E aí o outro fala, Pô, Seu filho é descarrado, Cale a boca, Tome, Ele dá uma cipuada na cabeça do filho dele, Falando, Pô, Esse é o grande salvador que me salvou, Mano, Por que você não respeita ele melhor? É, É isso aí mesmo, E ele fala, Pô, Então quer dizer que esse cara aí tá abaixo de mim? Enquanto uns ficavam rindo da situação, Outros ficavam só, Cara, Eu tô no lugar melhor agora, Já que eu deixei você e tal, E ali o Proto fala, Pô, Família zarrou mais uma vez, Mano, Quer dizer que você tem negócio com essa família, Mestre Zhang? E o Mestre Zhang fala que não, E tal, E, Pois é, Aí ele se queimou, O Proto fala que não queria mais trocar ideia com ele, Já que ele tava fazendo parte dessa família Zhang e tal, Mas o maluco começa ali e implora pro perdão, E o Proto fala, Pô, Calma, 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 Eu não quero problemas com vocês, Então a partir de agora não voltem mais aqui, Eu não quero olhar pra cara de vocês e tal, E ali finalmente, Começam a se encaixar no gesto, Quem está do lado do nosso Proto, E quem não está do lado dele, Mas vocês tá ligado né rapaziada, Sempre tem aquele que quer ver o Proto por baixo, É, Aquele por baixinho, E ali só que o nosso Proto tinha feito aquela água, Água sagrada, Que um copo desse aí, Poderia como? Faturar simplesmente 100 milhões de um ano, E essa água aí é tipo aquela água sagrada rapaziada, Cura qualquer coisa que tiver no seu corpo impuro e tal, E ali todo mundo fica pensando que o nosso Proto é mentiroso, Era impossível de curar desse jeito, Mas aí o maluco faz o teste, E quando o maluco faz o teste, Ele começa a perceber que o corpo dele foi curado completamente, E o seu kit elevado, Sua energia espiritual, E ali o cara fala, Pô, Você parece mais vivo né, Mas continua idiota, Do mesmo jeito, E ali ele fala, Pô, Realmente pode funcionar e tal, E ele fala, Pô, Ah, O nosso ADZ se realizou, Agora você vai virar um super soldado finalmente, Pois é, Ele tava praticamente mandando seu filho, Para você virar um super soldado, Mas logo depois, O cara tava como, Quanto custa esse copo e tal, Todo mundo já tava querendo comprar, Mas o cara fala, Pô, Você realmente tá substituindo o treinamento, E tudo, Um simples copo d'água, Que vai deixar o cara mais poderoso, É, Ninguém acreditou naquilo não, Naquele ato, Mas logo depois, O cara fala, Pô, Então, Vamos fazer um teste prático aqui, Rapaziada, E aí